Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Olha onde a gente voltou mais uma vez aqui, ó E tá de alto giro o bichão, hein Ô, ô O cara que tem cabelo branco é tudo... Cê sabe o que, né? Filma seu cabelo aí Cara que tem cabelo... Não, já me filmei já, meu cabelo não tá branco mais Tá amarelo já E aí, mano? Que que tem pra mais conhecer aqui hoje, novidade? Eu gasto 100 cabeleireiros pra fazer essa merda, agora eu vou ter que gastar 100 pra consertar É mesmo? Aí, ó E aí quem vem com nós Mais uma vez, hein, neguinho? Mas você é seu irmão? É... Nossa, igualzinho, mas você é seu irmão É o meu pai só, nego bola Ô, só faltou nego bola aqui Nego bala e nego bomba Nossa... Mostra o muque pra galera aí Olha lá o tamanho do músculo do bicho, fi Esse daí nunca tomou uma Durateston, né? Ô, e o nego bomba Toca também, viu, mano Toca mesmo? Toca, cê vai ver ele tocar hoje Quanto que cê pesa, nego bomba? 103kg 103kg? Dobra aí, o que cê, Renan? Aí, Renan, ó 115kg? 115kg Aí, ó O nego bomba vai tocar com o nego bala, velho Rapaziada, ó Eu tô vendo aqui que tem uma moto aqui já Que eu sempre quis ver essa moto correndo Ou pelo menos andando, ou pelo menos ligada É só de enfeita a bagaça aí Ô, e cê tá ligado? Cê tá ligado que eu tenho uma 470 Ela é uma Start com a 170, motor do CB300 E eu vi que cê tem um bagulho meio parecido aqui também, mano É uma 160 com o motor do que aqui? Twister Motor de Twister Rapaziada, ó E o bagulho é bonitona, hein? E a minha eu tô deixando assim A minha eu parei agora, tô reformando ela Boca, né, mano? Tá assim, mano, a minha, ó Essa daqui tá custando 90 Só que a minha vai ser a área de... Essa aqui tá custando 90 com 3 de curso A minha é 97 com 2 de curso, pin de 2 Fodeu, hein? Fero, zé Fodeu, hein? Top, hein? Corre, amor, as 1.200 por hora cê dá... Dando risada, cê brinca... Essa aqui tá maciando ainda, gente Tá maciando? Ainda não testamos nada Quem que tá maciando ela? O dono O dono? Eu posso ajudar ele a maciar essa moto? Agora Aí, rapaziada Posso dar um rolê nessa motão? Botar a GoPro e dar um rolê aqui na cidade? Olha esse partidinho, ó Esse põe que louco, rapaziada Esse põe que... Vamos ver? Esse põe que tá doido, ó DRS, hein? Vamos lá, moleque 160 Motorzinho de Twister pistão 90mm Tem corte? Tem corte? Tem corte giro ou... Não, não, não... É no limite É no limite Então é bom saber Primeira coisa Tem corte? Não, não tem corte, Clemão Como é que eu queria saber? Vamos dar um rolêzinho aqui na rua primeiro? Vou dar um rolêzinho aqui na rua Vou com a câmera com a GoPro aqui mesmo? O Insano Fala pra galera Quanto tem de cilindrado esse motor? Esse daqui? É Tá quatrocentos e... Quatrocentos e dez Quatrocentos e dez Quatrocentos e nove Quatrocentos e dez É, né? Três de curso com nove Então uns quatrocentos e dez Ó, essa moto aqui brinca com quatrocentos e setenta Tranquilo, filho Ah, dá tipo cinquenta cilindrada a diferença Mas aí não... Não adianta não Uns quatro milímetros geralmente hoje batem setenta Pô, os caras tá... Ó, mostra a moto do Nego Bomba aqui, ó A moto do Nego Bomba aí, rapaziada, ó Diz que é um setentão brabo de rua, ó E a moto, ó A moto tá igual a um cento e noventa lá de... De montado, né? Sim, ele tá doido Quer dizer, tá uma... Um mesclado aqui, né? Meio de rua e meio de pista Ó o que deu Ó Ô Nego Bomba Dá uma deitada pra nós ver como você fica aqui Vixe, marido Olha lá, rapaziada Só monta nela, só monta Monta nela, vamos ver Parece uma mini moto Parece que ela não vai caber, não sei Essa categoria aqui dá pra... Dá pra participar lá do... Do cento e noventa Do cento e noventa É, mas é setenta Não, mas só jogar o motor cento e noventa É só jogar o motor cento e noventa Você sai pro bololô Ele já caguetou pra mim que tem um motor aí Aí, ó Não tem, velho Olha lá, olha o cara Tem o Nego Bola e aqui tem o Nego Bomba, rapaziada Vai Diz o insano que a moto corre, hein? É boa, insano a moto? Da hora, cai em fase de acerto Cai em fase de acerto? Cai em fase de acerto? Meu Deus do céu Ô, eu posso dar um rolê tranquilo aqui? Não tem perigo de prender Não, aqui não tem polícia não A moto é cadastrada, pelo menos? Eu nem posso vir ali, mas eu sei Então demorou, rapaziada Eu vou pôr a... Na hora que você for andar Você dá uma puxada bem e freio da frente lá, vai lá Ei, filma ali Aqui não tem polícia Aqui não tem polícia não Aqui não tem polícia não Vamos ver Aqui é de boa, aqui não tem polícia não Aqui é suado Olha aí, rapaziada Olha aí, a ambulância Olha aí, quase matou o cara de moto Não, é a ambulância, é a ambulância Olha aí, mas essa lerteza aí tem que pôr um turbo nesse carro aí Olha aqui, parece que mostrar que isso é freio e delete, ó Eu vi, filho Olha aí, freio É mental E se você tiver deitado, o motor do cara quebra O que você faz? Na mão de Deus Na mão de Deus Então essa aí eu vou dar um rolezinho com a 160 ali Olha aí, tá aqui fora agora, ó Vamos dar um role nesse trem aqui, vamos ver se o bagulho é igual a 470 Mas não vai ser muita diferença não, vai ser mais ou menos parecido E lá, hein? Como que eu passo aqui nesse trânsito? Olha o painel de... Painel das Twister nova Rapaz, o bagulho é da hora, rapaziada É bem próximo da 470, viu o bagulho? E a pegada aqui de saída pelo menos Só que aqui é carburada, mano Então pode ver que a moto já anda dando meio que umas picotadas, né? Anda num excessinho meio que de baixo aqui A jetada é bem mais lisa mais, mano A moto é top do mesmo jeito, rapaziada Vamos descer aqui pra braxa aqui Tomara que a gente não se perde, né? Que vai estar em Araraquara Eu não sei andar aqui não, mano O que vai estar em Araraquara? Não sei lá, 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 não sei lá Ah, porra, o bagulho é da hora, doido Não vou ficar abusando muito não, mano Que é mó de cliente, né? Ai que que essa moto é, né? Minha mão ferrou, né rapaziada? Vou achar um retorno aqui pra nós voltar, mano Nossa, não pode fazer o... O retorno aqui, mano E agora, vamos que nós voltar, rapaziada Vamos que nós voltar pra lá Nossa, a moto não tá... Não tá marcando a velocidade, mano O bagulho doido Nossa senhora que achei uma rotatória pra nós voltar Vamos lá Eita doido Nossa que bagulho é da hora, hein mano A Start é mais forte um pouco, mano Porque tem mais cilindrada É mais trava, mano Mas que bagulho é... Sensacional O motorzão da HC, rapaziada É top, mano Direto o boi, mano Eita, brinde Sita doido Nossa, o bagulho vem, mano Que se chama? Mas o bagulho vem, que vem aí Se chama, mais bagulho vem que vem, mano Eita, brinde Ah, eu lá embaixo nada, mano. Ah, não, passei, não, mano, eu vi. Ah, tá suado. Ah, eu olhei, eu vi que dá tempo. Não, eu calculei, né, foi tudo calculado. Ô, o bagulho é da hora, hein, mano, pra andar, hein. O bagulho vem no peito, fi. Fui estar lá embaixo no hotel lá e voltei. Ah, você voltou lá no hotel? Voltou lá no hotel. Como que você voltou aqui sem GPS? Ah, fi, já, segundo dia, segunda vez que eu venho aqui, já decorei. Tem mesmo? Já nesse mesmo vídeo? Ah, por que céu, cadê? Que cara que é isso daí, mano? Ô, o motor twister mesmo, mano. Olha lá. Rapaziada, vai dar um bico aqui no bagulho, mano. Nossa, é o motor twister mesmo, mano. Rapaz, do céu. Olha lá, né, o motor twister mesmo. Ô, o que é esse bagulho aí, ó? Tem até carne, né, o bagulho. Não tem, hein. Vai, traz. Você precisa mexer com esse bagulho aí? Vai, neguinho. Mano, olha aí, rapaziada, a doideira. Ô, o que é esse bagulho aí, ó? Olha o tamanho do carburador. Mas já é adaptado esse motor twister ou já vem? Adaptado. E era motor do que aí esse bagulho? Tá. Você que adaptou? Esse cara é doido, mano. Olha aí, que louco, mano. Ó, carrega o que aqui? O que carrega aí dentro? Eu quero ver. Parece um bagulho de buscar cachorro, não parece? Não parece um bagulho de buscar cachorro pra lavar? Parece um bagulho de buscar cachorro pra lavar? Que expansão, mano. Ô, louco, que tora. Carrega a Força Livre atrás, partiu. É, ué. Ninguém nem vai ver nada. Aí, quantos por hora dá? 120 ainda. Quem vai desconfiar? Eu ia dar 120. É pesado essa gradinha aqui? Aí, bagulho de carregar cachorro mesmo, mano. Ó o pneu, se limpa o pneu. É 120, aí você faz assim, ó. Você dá 120, faz assim, ó. É louco. Nossa, sei lá, mano. Seis anos sem parar. Rapaz, o cara é doido mesmo, hein? Pra dirigir um bagulho desse, essa doideira, hein? Bom, quero ver esse trem aqui, ó. Rapaziada, o que vocês acham aí, ó? No próximo vídeo nós gravar essa moto andando. E aí, insano? O garoto tá perguntando aqui. Vai ter isso aqui pra mostrar ou não vai? Vai andar? Março, bora. Dá pra... Não, não, gravando. Tem uns 200 por hora, dá pra mostrar? Dá uns 200 por hora? Fui. Ah, deu até... Vai dar até uns 200, porque os últimos vídeos que a gente põe nas oficinas. Você lembra, né? Lembro. Foi nas oficinas. Nós andava até 200 por hora. 200 por hora. Ah, mas as motos eram 70, fi. Mesmo assim, que era o melhor agora. Aqui a fronte tá livre, né? Sim. É. Então pode aumentar uns 10. E tem o tal de Birubiru aí, que tá me esperando. É mesmo? Se eu buscar a velocidade, ele vai correr até o Paraguai a pé. Não vai levar pra trás com medo, ó. Aí, Birubiru, vai vendo, hein? Vai vendo, Birubiru. Ô, vai saber qual que é o meu sonho? Meu sonho mesmo? É dar uma puxadinha com a ninja com ela. Mas vai pensando aí, que você tem horas pra pensar até o próximo vídeo. Você tem horas pra pensar até o próximo vídeo, beleza? Então, rapaziada, vocês gostaram do rolezinho ali, com a 400 cilindrada ali? É boa, Rico? É boa. Vai andar em mim, vai andar. Ó, não é porque a moto é minha, mas a minha moto é mais cilindrada. Então, a minha moto é um pouco mais braba de baixo, assim, de pegada. Agora, isso, agora de rodovia. Eu não sei, né, mano, o tanto que aquela moto vai puxar de rodovia. Mas a moto é boa, neguinho. Ó, é boa. Ali é moto de 220, 230, a hora que quiser, fi. Top. Top, top. Rapaziada, então é isso aí. Vamos ver o que a gente arruma aqui pro próximo vídeo, beleza? É nóis, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.